Olá, galera! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de Geografia. Então, nós iniciaremos agora o capítulo 10 de Geografia. Ok? Vamos lá? Na página 152, que é a abertura, tem lá, Comunicar sem sair do lugar. Quando nós lemos Comunicar sem sair do lugar, o que vocês entendem? É o que mais nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos se comunicando uns com os outros sem sair do lugar. E nós estamos usando que meios? Quais são esses meios de comunicação que nós estamos usando? Vamos falar um pouquinho mais sobre eles nesta aula de Geografia agora. Ok? Na abertura, na página 152, onde diz Comunicar sem sair do lugar, tem assim. Quando conversamos pessoalmente com alguém ou fazemos gesto para outras pessoas, estamos nos comunicando. Também é possível nos comunicarmos por telefone, por carta, por computador, entre outros. Dessa maneira, as pessoas se conhecem melhor e trocam informações e ideias. Os instrumentos que usamos para nos comunicar são chamados de meios de comunicação. Se vocês observarem aí do ladinho, ó, aqui, tá assim, instrumento, que é o significado da palavra instrumento. É tudo aquilo que serve para auxiliar ou realizar um tipo de tarefa ou serviço. Então, por exemplo, a tia Jennifer agora, né, tá gravando uma aula, uma videoaula para os alunos dela. É um meio de comunicação. É um meio de me comunicar com vocês sem sair do lugar, tá? Estou passando uma informação para vocês, né, umas ideias para vocês, um conteúdo sem sair do lugar. Então, o meu instrumento de comunicação neste momento é o computador, é o celular, tá? Onde eu estou gravando aí a videoaula para vocês, tá bom? Trocando ideias aí na página 153, vamos lá pensar um pouquinho. Como podemos nos comunicar uns com os outros? Como a tia falou para vocês, é, nesta época, é, nós estamos usando muito a tecnologia. Então, essa resposta aí vocês sabem de cor aí, né? Como é que nós estamos nos comunicando? Conversas para o celular, pessoalmente. A tia colocou aqui pessoalmente, porém, no momento que nós estamos, tem sido mais pelo celular e pelo computador, né? Lá no Meet, na nossa aula do Meet, quando a tia entra com vocês, a maioria de vocês usa o computador, outros usam o celular. Eu sei que tem crianças que usam tablet também, né? Que é algo que a tecnologia nos proporcionou, nos trouxe, tá? Segunda questão aí. Como você fica sabendo do que está acontecendo no lugar onde vive? E aí? Como nós sabemos das notícias aqui de Arapiraca? A tia colocou redes sociais e internet, tá? Que é dois meios aí muito fortes. Mas tem jornais, que são as televisões, né? A televisão, o jornal. Tem aí as rádios, que também emite, tá? Notícias sobre o lugar que nós moramos, tá? Então, nessa questão, nessas duas questões aí, Se vocês quiserem acrescentar, vocês podem acrescentar, tá bom? Desculpa. Vamos lá. Meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre as pessoas. Esses meios vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, Encurtando cada vez mais as distâncias. Lembra que nós aprendemos aí sobre meios de transporte, Que foi facilitando, né? Foi até o último capítulo nosso aí. Que foi facilitando a distância na comunicação também, tá? Porque os meios de comunicação de antigamente demoravam pra chegar também a pessoa. Que se usava muito a carta. Olha aí, ó. A tia colocou meios de comunicação. Carta, mensagens por celular, filmes e séries, Que nos passam a informação, então é um meio de comunicação, Jornais e revistas, rádio e podcast. Que hoje em dia tem aí os podcasts, ok? Mas a carta, que é a primeira aí, né? Lá no comecinho, que era... As cartas eram o meio de comunicação que existia, Demorava-se pra chegar também, tá? A informação para a outra pessoa. Que estava sendo enviada a carta. Vou dar um exemplo. A tia sempre dava o exemplo de São Paulo pra cá, porque é do outro lado, né? Então, vamos aí dar esse exemplo. Uma carta de São Paulo pra cá, ainda se pode. Pode-se enviar uma carta daqui pra São Paulo, tá? Só que demora a chegar. Leva aí cinco, seis dias pra chegar, tá? Existe hoje em dia o Sedex 10, né? Que tem aí nos correios. Mas não é pra todo lugar que vai esse Sedex 10. Então, de qualquer forma, demora. Demora de um dia pro outro, mas demora. E as mensagens? Por exemplo, se é um documento, eu quero mandar uma foto de um documento. Eu tiro uma foto e mando pelo WhatsApp, que tá sendo muito usado. É instantâneo. Enviei, chegou. Basta a pessoa ter a internet, tá? Então, é isso que quando aqui em cima eu falo que a evolução da sociedade tem encurtado cada vez mais a distância, é isso. A tecnologia, a evolução foi aí se criando, se reinventando. E hoje em dia, as ferramentas nos possibilitam e muito, tá? Pra que seja mais rápida a chegada da comunicação entre pessoas, ok? Correio. Olha aí os correios, onde a tia falou, né? Sobre as cartas. Correio. Meio de comunicação cujo sistema envolve envio de cartas, documentos e encomendas entre remetente e destinatário. É um dos meios de comunicação mais antigos. Então, não é só um pequeno envelope que pode ser enviado. Existem encomendas de caixas, né? Grandes, que se usa o correio também para enviar algo para outro lugar, tá? Remetente e destinatário. Destinatário. Destino, pra quem tá sendo enviado, tá? Para quem tá sendo enviado, destino daquela carta ou daquela encomenda. Remetente é quem remete, quem envia. Então, no remetente, se eu vou mandar para os meus alunos, então, remetente a tia Jennifer e destinatário, são os meus alunos. Ok? Celular. Então, aqui vocês estão percebendo que a tia falou do correio, né? Que é o meio de comunicação aí das cartas, documentos, entre outros. E a tia tá falando aí, vai falar sobre outros, tá? Vamos prestar atenção. Celular. Meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas. Então, vieram lá as pessoas da tecnologia, inventou o celular, inventou a transmissão de voz, onde nós podemos ligar e falar através dele e mandar mensagem também, tá? Porém, para que ocorra esses aplicativos que nós usamos hoje em dia, precisamos do quê? Da internet. Olha aí embaixo. Aqui. Internet. Rede que liga mundialmente milhões de pessoas. Então, hoje em dia, milhões de pessoas, né? O mundo usa a internet. É tanto que nós podemos falar daqui com outro país, né? Eu sei que vocês aí devem ter família ou mamãe, papai, tem amigos que moram fora do Brasil e que se consegue falar através do celular, através da internet. É um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvido pelo homem, revolucionando a sociedade e a comunicação, tá? Então, a internet veio aí para modificar a sociedade. Agora, vocês vão abrir aí na página 156 do livro, tá? A tia já fez aí uma pequena explicação aí do conteúdo, nesse iniciozinho do conteúdo. Agora, abram aí a página 156. Vamos lá. Escreva como você faz para... Daí tem aí, A e B. Conversar com um parente ou um amigo que mora perto de você. Ó, a tia colocou conversa presencial, quando eu estou ao lado da pessoa, né? De frente para a pessoa, por telefone, por computador, tá? Então, a tia colocou essas opções aí. Mas, se vocês têm outras opções, vocês podem colocar. Tia, eu posso colocar que eu converso pelo WhatsApp? Pode, pode colocar. Tia, eu posso falar que eu faço uma videochamada? Pode, pode usar o termo videochamada, sim, tá? Então, aí são respostas pessoais, porém, a tia aí deu exemplos para vocês, ok? Na questão B, tá assim. Conversar com um parente ou um amigo que mora distante de você. E aí? Como que você faz? A tia colocou telefone e o computador. Porque aqui está falando de alguém que mora longe, então, pessoalmente, não pode ser, né? Então, telefone e computador seriam as opções mais viáveis aí, tá? E dentro de telefone, né? Como a tia colocou, por telefone. Existem vários aplicativos que vocês também podem colocar, tá? Continuando na página 156, opa, questão 2. Maurício e Flávia estão se comunicando por meio de palavras escritas. Escritas, tá? Não é áudio, é escrita. Leia o relato de cada um deles e descubra se eles estão escrevendo uma carta ou mensagem pelo telefone. Então, vamos lá. Primeiro aí. Estou escrevendo uma mensagem para o meu irmão, Felipe, que viajou há três dias. Para que ele receba a minha mensagem mais rápido e me responda logo, estou escrevendo uma... E aí? É uma carta, uma mensagem pelo celular... Se ele quer uma resposta rápida, é o quê? Mensagem pelo celular, tá? Questão B. Minha avó, Marina, mora no interior e eu adoro escrever para ela. Já comprei o papel e o envelope. Aí já diz tudo, né? Amanhã, tarde, vou com a mamãe aos correios entregar o que escrevi. Estou escrevendo uma. Essa está fácil, né? Essa está fácil, né? Se ela vai até o correio, se ela comprou um envelope para colocar dentro, é uma carta. Tá bom? Então, essa página aí, questão de ler, né? Para interpretar, mas está tranquilo. Vamos lá. Continuando. Meios de comunicação. Nós temos aí também filmes e séries. Ferramenta que possibilita comunicar um número grande de pessoas. Ou seja, transmitir informações em massa. Por exemplo, quando é lançado um filme, não é apenas uma única pessoa que as assiste. São milhares de pessoas que assistem. Então, essa informação é transmitida para um número grande de pessoas. Tá? São exemplos. Televisão, rádio, internet. Veículo de informação. Então, é aonde passa esse filme ou essa série. Ok? Jornal. É um dos meios de comunicação impresso. O primeiro jornal foi produzido em Roma. Então, assim. Hoje em dia, existe o jornal lá pela internet. Se você pega o celular, mamãe pega o celular logo de manhã, coloca lá no Google, jornal, e coloca o nome do jornal que ela está acostumada a ler, vai ter lá. Não vai ser impresso, vai ser digital. Porém, os tradicionais, existem os jornais tradicionais que é por meio de impressão. Ele é impresso, ele é papel. E aí é uma curiosidade. O primeiro jornal foi produzido em Roma. Tá bom? Quem quiser pesquisar mais, pode pesquisar. Ok? Sobre lá o início, como que foi o jornal. Nós temos aí também o rádio, que é um meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa. Quando diz em massa, é para várias pessoas. Tá? A história do rádio teve início em 1860. Então, o rádio existe desde 1860. Tá bom? E também, quando tem aí uma notícia no jornal, muitos ficam sabendo, porque não é apenas um que está escutando, né? O rádio, milhares de pessoas também estão ali escutando. Tá? Podcast. O que é o podcast? Podcast, ele é mais novo, né? Ele é mais atual aí. É uma forma de transmissão de arquivos multimídia na internet, criados pelos próprios usuários, podendo ser ouvidos a qualquer hora. Então, são o quê? São áudios gravados. Então, eu posso fazer um podcast. Eu posso fazer um podcast sobre a minha pandemia, como tem sido na minha casa. Posso fazer um podcast do segundo ano A e segundo ano B. Tá? Então, são áudios que eu vou gravar, que vai ficar lá e quem quiser escutar, vai poder escutar a qualquer horário. Ok? E eu posso passar informações através dele também. Então, aí é mais atual esse podcast, né? Nem todos conhecem ainda, vamos dizer assim, mas é um meio de comunicação também. Bem, agora vamos para a página 159. Então, vamos lá. Vimos lá no comecinho alguns meios de comunicação, fizemos algumas atividades. A tia falou mais um pouquinho sobre outros meios de comunicação. Agora, mais atividade, tá? Página 159. Agora é com você. Quais equipamentos você e sua família usam para ter acesso à informação e à cultura? Cite três equipamentos e as atividades, desculpa, que vocês fazem neles. A tia colocou aqui embaixo, resposta pessoal, né? Por que que tá falando? Você e sua família. Então, é um momento que vocês irão ou fazer agora, se tiver alguém perto de vocês, já da família, que possa te ajudar. Ou depois, com a ajuda de alguém da família, tá? Papai e mamãe. Vocês irão mostrar o livro, ou mostrar o vídeo, mostrar os meios de comunicação que existem, né? E vocês irão citar três equipamentos e as três atividades que vocês fazem nele. Uma dica. Se vocês, neste momento, estão assistindo essa videoaula pelo computador, é um equipamento, tá? Equipamento, computador, atividade, assistindo aula. Se vocês estão no celular ou tablet, também é um equipamento e atividade que vocês podem colocar assistindo a aula, tá? À tarde, eu entro na videochamada com a tia Jennifer ou com a tia Márcia pelo celular, tia. Então, eu coloco equipamento, celular, atividade, videochamada da minha aula. Então, é uma atividade, tá? Então, vocês vão colocar aí três equipamentos e três atividades que vocês fazem com esses equipamentos. Podem colocar também rádio. Se vocês ainda têm em casa rádio, né? Porque nem todos têm, mas vocês podem colocar rádio, atividade, escutar música. Tá? Então, vejam aí com a família de vocês, que vocês usam, que vocês têm acesso. E coloquem. Tá? A tia falou música, a tia falou aula, porque tá falando aqui informação à cultura. Então, música é cultura, tá? E conhecimento, conteúdo que a tia passa é cultura, é aprendizado para vocês. Ok? Vamos lá. Mas, com toda essa tecnologia, se gera o quê? O lixo eletrônico, né? Tem aí informação no livro de vocês e a tia também colocou aqui, ó. Lixo eletrônico, são os equipamentos eletrônicos descartados. Então, por exemplo, antigamente, o celular não era assim, né, ó, fininho. Esse é o da tia, tá? Não era assim. Eles eram grandes, né? Antigamente falavam, olha os tijolão, né? Grandão. O que que aconteceu? Aqueles saíram de linha, vieram os celulares mais modernos. A tia tá falando do celular, tá? Mas lixo eletrônico pode ser outras ferramentas eletrônicas, outros equipamentos. Aqueles lá foram descartados. Muitas empresas aproveitaram alguma pecinha de dentro, alguma coisinha. Porém, a carcaça, a carcaça, essa parte de fora, né? Foi descartado e isso fez o quê? Gerou um lixo. Um lixo eletrônico. Então, existe aí um local onde é dispensado esse lixo enorme, tá? Com todos esses destroços desses lixos. Computadores. Antigamente não existiam os notebooks, né? Antigamente eram os PCs grandes. Então, televisão. Televisão de tubo, né? Eu acho que vocês não acompanharam. Aquelas televisões grandes, pesadas. Hoje em dia são fininhas. Então, tudo isso se formou o lixo eletrônico. Ok? Isso é o quê? Uma desvantagem. Nós sabemos que a tecnologia é boa para todos nós. Nós usamos muito, né? Essa tecnologia, essa evolução. Mas o lixo em si não é legal. Então, é um ponto negativo aí. Tá bom? É um ponto negativo. São os lixos que são gerados através desses eletrônicos descartados. Ok? Aí no livro de vocês tem aí assim, ó. Notícias falsas. Então, no meio da comunicação existe a notícia falsa, que também é outro ponto negativo. A tia falou do lixo eletrônico e a tia agora vai falar das notícias falsas. Existe? Existe. 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 Infelizmente, existem as notícias falsas, que são geradas aí nos meios de comunicação. Principalmente aí na internet, nas redes sociais, que pode haver essas informações falsas. Ok? Então, nós temos sempre que ficar atentos a essas quatro coisinhas que estão no livro de vocês, que a tia colocou aí na tela. Sempre verificar o endereço da web, né? Ver se é um site tranquilinho, belezinha. Eu sei que os pais de vocês sempre estão em cima aí para ver o que vocês estão assistindo, ou o que vocês estão vendo na internet. Então, isso é muito importante, tá? Tentar descobrir quem é o responsável pela informação. Então, sempre que... Vou falar da mamãe e do papai de vocês, que são eles que estão sempre lendo as notícias, tá? Como vocês são crianças, creio eu que é os pais que estão aí vendo as notícias. Então, eu sei que os pais sempre estão vendo. Será que esse site é confiável? É de uma fonte confiável? Eu posso confiar nessa pessoa que está gerando essa notícia? Então, sempre tem que ficar atento. Terceiro aí, sempre procure por confirmações. Então, olhem em um site, bom eu pesquisar mais um pouco, né? Isso daí também serve para vocês. A tia pediu uma pesquisa? Olhem mais de um site, vamos confirmar aí se a pesquisa de vocês está correta, tá bom? E quatro, certifique-se que não é uma piada, porque às vezes pode ser uma brincadeira. Hoje em dia se faz muita brincadeira, muita pegadinha, né? Um com o outro, então pode ser apenas uma brincadeira e que vocês lêem, falam, meu Deus, olha essa notícia. E na realidade era tudo uma brincadeira, tá? Então, cuidado com as notícias falsas, porque infelizmente elas existem, elas estão aí e existem, tá? Então, são dois pontos negativos aí que tem no meio da comunicação, o lixo eletrônico e as notícias falsas. Porém, de resto aí nós, na pandemia que nós estamos vivendo hoje em dia, nós estamos acompanhando e vendo como é importante a comunicação, tá? E os meios, os instrumentos que existem para nos comunicarmos, ok? Agora, vocês irão fazer aí a atividade da páginas 162 e 163, apenas duas páginas, questões 1, 2 e 3, tá? Então, duas páginas, três questões, ok? Só passando para vocês que o capítulo aí de Geografia que a tia acabou de explicar para vocês foi o capítulo todo, tá? Não foi dividido, essa aula será uma aula única para a aula de Geografia. Qualquer dúvida que vocês tenham, lembre-se, no Meet, pergunte para as tias, anote aí no livro e tire qualquer dúvida com as tias no Meet. Tudo bem? Beijo, até mais tarde no Meet, ok? Tchau, tchau!